Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, estou acabando de enxergar o correio e olha só o que chegou para mim. Presente do meu amigo, está certo aqui para vocês? Assim ó, presente do meu amigo Anderson Maciel. Gente, ele faz umas facas artesanais, a coisa mais linda. Vocês precisam conhecer ele lá no Instagram dele, gente. Vai lá no Instagram dele, Facas Maciel. Então, ele está lá com essas maravilhas. Gente, ele viu o meu vídeo, acho que eu fiz um vídeo aqui picando uma galinha. E acho que a faca estava tão cega que ele ficou com dó do Edmilson. Falou, vou mandar umas facas para o meu amigo. E aí ele mandou um direct para mim que ia mandar essa faca para mim. E hoje eu cheguei de correio agora mesmo. Fui lá, peguei e agora eu vou mostrar para vocês, dividir a minha alegria com vocês, tá? Gente, só contar aqui para vocês. O Edmilson nem dormia, todo dia falando nessas facas. Que eram as facas que iam chegar, as facas que não sei o quê. Meu Deus, eu falei, nem eu vi, calma. Não foi, amor. Eu sou fã de faca, gente. Ele é. Um homem que gosta de faca e as minhas facas é tudo feio. E quando ele dá 50 reais numa faca, gente, eu brigo. Mas eu compro umas escondidas ainda, né? E compra mesmo, com a bainha de ouro, né, amor? A bainha, eu não tenho problema nenhum em dar 100, 200, 300 reais numa faca, não. Eu não vou, eu estou até com dó, gente, de rasgar o pacote. Um abração lá para o meu amigo Maciel e a família dele. Esse é o primeiro presente, gente, que eu recebo no meu canal, viu? Estou muito feliz. E engraçado que chegou bem no dia do que, amor? Gente, bem no dia que eu completei 100 mil carros. Nós já pulamos aqui até com os cachorros, viu, gente? Um presente, hein, Maciel? Maciel acertou e cheio. Corta aqui, amor, corta aqui. Ele está nervoso, gente, não está nem conseguindo abrir. Deixa eu ver se eu consigo tirar agora. Caraca, velho, olha só que coisa linda. Está vendo, gente? Olha o cabo. Perfeito, viu? Olha só. Amor do céu, estou com uma faca dessa, hein? Cara, isso aqui é presente de... Olha só. Nossa, muito lindo. Mostra a bainha, amor. Chiric, a bainha. Olha só a bainha, gente. E ele ainda mandou o afiador, gente, da faca. Ele chama lá de... Ah, agora eu esqueci, hein? Chiara, parece que é Chiara. Esse aqui a gente não conhece muito pra cá, não, gente. Quem que aqui... Gente, isso não é uma faca, é um espelho. Olha lá, eu, ó. Toda descabelada. Olha só, gente. Ele mandou um vídeo pra mim, ele está ensinando como afiar a faca. Um, dois, três. Aí, do outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele mandou um vídeo pra mim, ensinando. Isso não é pra mim usar afiador de faca aqui de jeito nenhum. Agora eu vou ver o que é que é esse outro aqui. Gente, é uma tábua. Olha só que chique, gente. Olha, tem até a marca dele aqui, ó. Maciel. Facas Maciel, tá vendo? A logomarca dele aqui. Olha só que chique, gente. Nossa, meu Deus. Vou fazer um churrasco amanhã, Maciel. Pra estrear. Olha só, gente, ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Chique no último. Meu amigo Maciel, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estou muito feliz com o presente, viu? Eu vou dar um jeitinho de mandar um presente também pra você, tá? Não sei quanto não, mas vou mandar. Tá? Muito obrigado, viu? Os marrecos de pompom. Vou mandar uns marrecos de pompom pra você, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe, viu? Gente, como a vida não é feita só de alegria, a Fran quer que eu monte ali um painel pra ela ali da televisão, que tem três anos que ela tá com os fios lá pendurados. E você não arruma? E eu não. Ah, mano, não sei arrumar aquilo lá. E agora ela comprou, né, o painel, agora vou arrumar. E agora eu não ia ver. Eu não tinha como fazer o painel. Acho que ele vai ficar só namorando essas facas, gente. Cara, mas eu tô apaixonado na faca, viu? Não vou nem trabalhar, ó. Eu nem tomei direito ontem à noite. Amor, vamos montar meu painel, meu filho? Os fios tá tudo lá pendurados, vambora. Amanhã tu corta um... Mata um frango e corta. Mata aquele porco lá com essa facona. Caramba, a faca dessa aqui não pode nem enxergar perto, viu? Cara, mas é chique, amor. Pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês hoje, que hoje é um dia muito feliz, né? Já ganhei presente, já ganhei faca de presente. E agora eu quero agradecer também, primeiramente, a Deus, né? E a vocês que são meus inscritos e que me seguem no YouTube, tá? Eu quero dizer que sem vocês eu não estaria aqui hoje, né? Contemplando essa vitória, né? De 100 mil inscritos. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês. E que vocês continuem me incentivando a fazer esse trabalho, tá? Porque é graças a vocês que hoje eu faço vídeo pro YouTube, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Fiquem todos na paz. E agora eu vou ali fazer um serviço pra Fran. A Fran não me deixa em paz não, gente. É agora pra me colocar pra... Pô, cortina. Vocês acreditam? É um serviço muito ruim, viu? Eu tenho uma irmã, que eu morei com ela há muito tempo. Nossa, pensa numa mulher enjoada com cortina. Todo dia, tira daqui, bota pra ali. E eu caso aí com a Fran. Que é desse jeito também. Pra tu pagar a língua, amor. Pra pagar a língua. E arrumar os fios da televisão agora. É, e arrumar os fios, gente. Que tem três anos que a gente terminou a reforma aqui. E ali tá sem um... Como é que é o nome? É... Painel. Um painel. Agora que a gente veio comprar um painel. Eu vou arrumar tudo pra Fran hoje. E vou mostrar pra vocês, tá? Fiquem todos na paz. Olha... E aí E aí E aí gente, como é que ficou os fios agora? Tudo organizadinho, emarradinho, direitinho, colado e agora nós vamos afastar aqui o painel para vocês verem como é que funciona. Tem até o mouse aqui. Não, depois eu vou mostrar decorado amor, porque olha só gente, como é que ficou. Está muito feio. Pelo Edmil, a gente não colocava cortina nunca na vida. Dá tchau para o povo, amor, que está suado mais do que... Isso aqui não sai 20 gente não, hein pessoal? Tchau, tchau.